De tanta bossa, tanto choro Se formou um rio de ouro Onde o mundo quer sambar Que rio é esse? Rio do samba, da gamboa Rio de tanta coisa boa Rio dos Jorges, do cantar, laranhar Rio dos Chicos, dos jardins e do Noel Rio da bossa, das cabanas do troféu Rio dos Tons a se espalhar Rio dos verbos e da reverberação De Ipanema, da garota do cartão Do sol brando a bronzear Do pão doce e daquele salvador Do bondinho que levava o sonhador Dos morros a se moldar Da mangueira e da guerra de janeiro Mais tardar em fevereiro Quero ver Leila cantar com o Oscar E o quem te viu sorriu E o quem te viu sorriu Uns te chamam de bondosa Outros de maravilhosa Eu te chamo só de rir E o quem te viu sorriu E o quem te viu sorriu Uns te chamam de bondosa Outros de maravilhosa Outros de maravilhosa Eu te chamo só de rir 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 Outros de maravilhosa Eu te chamo só de rir Eu te chamo só de rir Amém.